são os acordes com extensões e como que aplica eles e vai ser muito bacana, vocês vão ter grandes revelações aqui, vão ter um conteúdo muito legal, muito importante, que vai mudar completamente a forma de vocês pensar na música e de vocês conseguirem estudar, entender melhor sobre essa questão das extensões de acordes. Então, deixa eu falar aqui primeiramente o que são extensões de acordes, tá bom? Deixa eu anotar aqui que eu vou colocar na tela aqui pra vocês depois também. Algumas coisas, mas, primeiramente, pra quem tá perdidão aí e tá se perguntando, tá professor, você acabou de falar aí sobre extensões de acordes, mas o que seria extensões de acordes? Algumas pessoas não sabem exatamente o que é extensões de acordes. Extensões de acordes nada mais é do que aqueles acordes com números e eu vejo que a maior parte das pessoas tem medo e acha que é um vilão as extensões de acordes. Acredito que esses acordes, por exemplo, com 9, com 7, com 13, com 11ª, sustenido 11, tem algumas siglas diferentes que algumas pessoas ficam completamente assustadas, principalmente quando aparecem os acordes maiores ainda, igual acordes ADD, acordes SUS, aparece vários tipos de extensões. Isso é o que acaba complicando muito a vida das pessoas e quem é iniciante sempre foge disso. Até porque o nosso público aqui e o nosso canal sempre o foco é simplificar tudo. Eu sempre trago hinos aqui pra vocês simplificados. Eu sempre falo que pra mim responder aqui os comentários de vocês, eu atender os pedidos de vocês, tem que ser um hino conhecido. Quando o pessoal pede algum hino pra mim gravar, eu falo, primeiro tem que ser conhecido o hino e tem que dar pra simplificar porque esse é o foco do nosso canal. Agora você deve estar se perguntando, mas por que você vai falar de algo que é tão avançado assim ou que você normalmente não traz no seu canal, você resolveu trazer agora? Primeiro pelo motivo que eu falei pra vocês, que amanhã vai sair um novo módulo lá no curso de violão e no curso de teclado gospel. Então quem é aluno vai ter esse módulo todo lá, onde eu vou explicar todo o passo a passo. Vai dar um trabalhinho, mas vocês vão conseguir acompanhar. Ixi, tá piorando, gente. Vamos ver se vai melhorar aqui. Acho que tá melhor. É, mais ou menos. Então, galera, como eu disse pra vocês, o intuito é vocês entenderem um pouco mais sobre esses acordes. Não é porque eu não ensino aqui, que eu sempre tento simplificar pra vocês, que vocês têm que sempre tocar a versão simplificada. É que meu público é de músicos mais iniciantes, mas uma hora ou outra vocês vão ser músicos mais avançados. E vocês vão ter que estudar isso. Eu só não trago porque meu público é de iniciante e sempre tá reciclando, aparecendo novos alunos. Oi? Não, tá normal. Deve ter dado uma picotada, mas aqui tá... Tá normal. Então, o que que acontece, galera? Vocês precisam aprender e entender muito bem sobre esses acordes. Eu vou falar tudo sobre eles aqui hoje e como aplicar todos eles também. Tá bom? Então, vamos nessa. E não esqueçam daquele likezão. Vamos tentar bater 50 likes na nossa live de hoje. Então, independente da rede social que você esteja, acompanha aí junto com a gente. E não esqueça de deixar o seu likezão. Então, galera que tá na Twitch, galera que tá aqui no Instagram e a galera que tá no YouTube também, deixa o seu like. Tá horrível, né, o som? Galera, desculpa aí, eu tô ouvindo aqui no meu fone que tá falhando de vez em quando esse som, mas isso vai ser resolvido amanhã, tá bom? Então, vamos nessa. Olha só. Primeira coisa, extensões de acordes, como eu disse pra vocês, são aqueles números que aparecem na frente dos acordes. Por exemplo, deixa eu anotar aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui pra melhorar isso aqui, que Deus me livre. Som, 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 som. Som, 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 som. Acho que agora não vai parar mais, gente. Prendi o cabo aqui, ó. Acho que é o cabinho que tá meio zoado. Agora tá tudo certo. Pelo menos eu espero. É só eu me mexer um pouco que ele fica ruim. Mas vamos nessa. Olha só. Extensões de acordes, vou colocar alguns exemplos aqui pra vocês. Pode aparecer um acorde dessa forma aqui, ó. Vou falar sobre os acordes com sétima primeiro. Que são as tétras que a gente chama, ó. Sétima. Ó, acordes com sétimas. Pode existir o acorde, por exemplo. Vou dar exemplo tudo em dó aqui, só pra vocês entenderem. Mas pode ser qualquer tipo de acorde. Existe quatro famílias de acordes com sétima, por exemplo. Podendo ser um acorde, por exemplo, um dó com sétima maior. Pode existir um acorde dó com sétima, só. Pode existir um acorde de dó menor com sétima maior. E também pode existir um acorde de dó menor com sétima. Só de sétimas, olha quantos acordes que existem. Existem quatro categorias. Existem esses quatro acordes aqui. Muita gente só conhece o acorde maior ou o acorde menor, mas não conhece os acordes com sétima. Ou, no máximo, conhece esse acorde com sétima aqui, que é o acorde de preparação. Mas os outros não conhecem. Então, é importantíssimo vocês conhecerem todos esses acordes, que são as tétrades. Porque isso vai mudar completamente a forma de vocês tocar. E já já eu vou explicar e falar exatamente quando vocês vão usar e qual a vantagem de vocês conhecerem esses acordes. Outro exemplo. Existem acordes também com nona. Por exemplo, um dó com nona. Existe um acorde, por exemplo, de dó menor com nona. Pode existir um acorde de dó com sétima e nona. Então, vai existir vários tipos de extensões de acordes na hora de vocês estarem tocando. Existem alguns acordes também com sexta, que seria, por exemplo, dó com sexta. Ou pode ser um acorde de dó menor com sexta. Ou pode ser algumas outras categorias de acordes. Por exemplo, dó com sustenido, dó com sétima e aí entre parênteses sustenido 11. Por exemplo, sustenido 11 e fecha o parênteses. Isso aqui é um acorde que a gente chama de lídio dominante. Então, ele é um acorde que tem a função de sub 5. Eu estava falando sobre esse acorde, inclusive, hoje, lá nos stories. Então, quem não assistiu lá nos stories, por exemplo, no Instagram, sigam a gente lá no Instagram. Por quê? Todos os dias eu estou acordando agora, de madrugada, estou acordando 4 e meia da manhã para eu poder fazer meus exercícios e poder estudar também. E hoje, meu estudo de teclado foi em cima disso. Eu estava montando o arranjo em cima do hino conversão, que foi na cruz, que a maioria de vocês conhece. E eu estava aplicando esses acordes. Eu falei um pouquinho lá nos stories sobre a cadência 2, 5, 1, sobre usar os acordes sub 5, que seria esse acorde aqui, por exemplo, que eu usei. Então, existem vários tipos de acordes. Existem as extensões, que são os acordes, por exemplo, com nona, décima primeira e décima terceira, que seriam aqueles outros números. Por exemplo, poderia ser um acorde de dó com nona, décima primeira e décima terceira. Existe um acorde, por exemplo, de dó menor com décima primeira. Poderia ter um acorde de dó com sétima e décima terceira, por exemplo, também. Então, isso tudo são extensões de acordes. Eu vejo que muita gente, quando olha esse tipo de acorde, acaba ficando assustados. Existem também alguns acordes que a gente chama de ADD, por exemplo, um dó, ADD, 9, por exemplo. Existe também acorde sus, por exemplo, um dó, dó, sus, 4. Inclusive, eu faço uma piadinha que é sem graça, mas quem sabe qual é o acorde mais santo de todos? Quem souber, coloque aqui nos comentários. Vamos ver se vocês estão antenados mesmo. Qual é o acorde mais espiritualizado? O acorde mais santo que existe? Quem sabe, coloque aqui nos comentários. Vamos ver se vocês estão ligadinhos mesmo ou não. Então, coloque aqui nos comentários qual é o acorde mais santo de todos. Vamos ver se vocês realmente sabem ou não. E já vão deixando o like aí, que estamos com um número muito baixo de likes, galera. Só tem 18 likes aqui. Vamos deixar o likezão aí. Ninguém sabe? Parece que ninguém sabe qual é o acorde mais santo de todos. Então, vou responder aqui. O acorde mais santo de todos é o sol sus. Por que o sol sus, professor? Porque vira quem? Jesus! Então, esse aqui é o acorde mais santo que existe. A gente está rindo ali, achando a piada horrível. Mas esse aqui é o acorde mais santo de todos, que é um acorde de Jesus, que é um sol sus. O sus, para quem não sabe, existe o sus 2 e também existe o acorde sus 4. Por exemplo, um dó. Poderia ser um dó. Sus 4. Também, que é um acorde incrível. Que existe. Então, extensões de acordes. Existem inúmeros tipos de acordes com extensões. E isso acaba embaralhando muito a cabeça de vocês, das pessoas que são mais iniciantes. E elas acabam ficando com dificuldades na hora de tocar. E quando vê essas extensões, tipo... Ah, vê acordes com sétima maior, por exemplo, essa categoria, que são 4. Aí depois vê acordes assim, por exemplo, com nona, menor, com sétima, com sexta, com sétima, Sustenido 11, 9, 11, 13, menor, 11, sétima, 13, acordes com ADD 9, acordes com sus 4, sus 2, acaba achando que é muito difícil. Então, na verdade, não são acordes difíceis. Até faltou aqui eu falar sobre as tríades também, que eu já cheguei a falar sobre os tipos, que são as tríades também maiores, que são os acordes maiores, que todos vocês conhecem, mas são os acordes menores, que todo mundo conhece. Mas também existem os acordes aumentados e também existem os acordes diminutos. Só que só os acordes diminutos, para vocês terem uma ideia, existem três categorias, que são os acordes diminuto, tríades. Existe o acorde meio diminuto. Meio diminuto. E existe também um acorde de diminuto completo. Cada um desses acordes aqui é um tipo, é uma categoria completamente diferente. Então, eu poderia fazer um dó diminuto em tríades. Eu poderia fazer um acorde meio diminuto, um dó meio diminuto, por exemplo. E poderia usar também um acorde diminuto completo, um dó diminuto completo. Então, eu poderia também fazer um acorde de dó diminuto com nona, com décima terceira. Começa a virar um negócio gigantesco, galera. Um exemplo para vocês entenderem. Eu poderia fazer um acorde meio diminuto com nona, que seria isso aqui. Dó menor com sétima. Aí, entre parênteses. Bemol, cinco. Fecha o parênteses com nona. Poderia fazer um acorde desse jeito e colocar ainda mais uma décima terceira, se eu quisesse. Isso tudo aqui é só um acorde. Isso faz parte das extensões de acordes. É exatamente sobre esses acordes que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, eu trouxe todos esses exemplos só para vocês entenderem o que são extensões. Porque, se não, eu coloco aqui o título. O que são acordes com extensões e suas aplicações. Vocês vão ficar olhando para a minha cara e falando o que é extensões de acordes. Agora, vocês já sabem o que seria acordes com extensões. Nada mais é do que esses números que aparecem aqui. Que aparecem após os acordes, tá bom? Mas, não se deixa levar e achar que é algo muito difícil, que é algo muito complicado. Que, na verdade, não é. Então, eu não gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo que é muito avançado aqui. Porque tem muita gente que é iniciante. Mas, continuem acompanhando aqui que vocês vão entender tudo sobre isso. E, como eu disse, o foco dessa aula é porque amanhã, dentro do nosso curso, para quem é aluno do Cuxi Violão de Teclado Gospel, amanhã vai sair um super módulo muito completo sobre tudo isso. Eu gravei várias aulas falando sobre todos esses tipos de acordes. Então, quem é aluno vai aprender todos os tipos de tríades, maior, menor, aumentar, diminuto, como montar eles na teoria, pensando no ciclo, no campo harmônico, com tabela e tudo mais. Então, ficou incrível, galera, essa aula. E, também, vocês vão entender mais sobre os acordes com extensões. Eu falo sobre os acordes com sétimas, sobre todos os tipos. Inclusive, Geis, depois coloca aqui, manda para mim, coloca ali no arquivo dos enderizados, alguma aula que eu estou falando sobre isso. Um trechinho que eu vou mostrar para eles como que ficou. Depois vocês vão ver que aula top que eu gravei. Oi? É, porque ele já está editado, eu já gravei ele editado, só vai ter que fazer o corte depois. Pode ser ele inteiro. Então, depois eu vou colocar um trechinho aqui só para vocês verem como que ficou sensacional. Então, quem é aluno vai evoluir muito, vai aprender muita coisa. Claro que quem é aluno vai ter que seguir o passo a passo, cada um dos passos para conseguir chegar nessa aula. Não adianta querer pular etapa se você faz parte da turma nova ou se você não chegou nesse módulo ainda. Mas, antes da gente começar, deixa eu só contextualizar aqui um pouco para vocês. Eu expliquei exatamente o que são acordes com extensões. Agora, o que eu quero que vocês entendam, o que eu falei inclusive mais cedo aqui para vocês. Muita gente, às vezes, acha que vai ser capaz de aprender a tocar sozinho. É possível aprender? Sim, é possível, mas é muito difícil. Por quê? Quando chega nessas horas que eu falo para vocês, que muita gente trava. Por quê? Porque não sabe o que isso dá e como isso dá. Porque é muito difícil. Não é que é difícil de entender. Quando você tem um mentor, alguém explicando, igual vou passar um trechinho aqui para vocês verem da aula, é muito simples de entender. O problema não é isso. O problema é na hora da prática mesmo. Na hora de vocês estarem tocando como você pensa, como você entende, como que funciona na teoria. Então, eu ensino passo a passo, campo harmônico, coloco tabela. Vocês vão ver aqui. Coloco gráfico, forma geométrica para vocês entenderem e acaba, no final das contas, sendo mais simples do que parece. Mas, para vocês conseguirem fazer isso, tem que ter um curso, tem que ter um mentor. E um grande músico é quem? É quem estuda. Não tem como aprender essas coisas se você entrar na internet e achar que você vai entender ou aprender essas coisas. Então, vai aí uma grande dica para vocês. Para quem acha que é muito difícil, vocês vão ver que é mais fácil do que parece. Mas, é importante vocês sempre estarem com o professor ou com alguém auxiliando vocês. Segunda coisa também. Não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois. Eu vejo que muita gente não sabe nada, não tem noção nenhuma, por exemplo, de campo harmônico, de ciclo das quintas, ciclo das quartas. E quer tentar entender um tema desse. Você está pulando etapas, não vai fazer sentido. Você não vai conseguir aprender. E aí é quando as pessoas se frustram porque falam Ah, pelo amor de Deus, é muito difícil isso. Ah, não nasci com um dom. Na verdade, é porque você não estudou de uma forma cronológica. Aí você vai ter bem mais dificuldade. Então, é importante vocês entenderem isso. Então, vou mostrar aqui um trechinho para vocês da aula, para vocês verem que legal que ficou. Agora, o 7, para ser maior, a 7 ou a maior, tem que ter um M maiúsculo atrás. Assim como eu estou mostrando para vocês nesse primeiro aqui. Agora, no segundo, como não tem nada, isso quer dizer que o acorde é maior, com a sétima menor. O outro acorde vai ser um X. O que eu escreveria é esse acorde para vocês saberem. Então, é desse jeito aqui, um acorde, por exemplo, de Dó com 7 ou maior, seria nota Dó. Aqui, fiz várias tabelas, ficou bem incrível aqui, falando sobre vários acordes ali. É nona, décima terceira, como que pensa, como que faz. Então, aqui é só um gostinho para vocês verem como que funciona. Então, estou de volta aqui na tela. Então, isso que eu falo para vocês, que eu vejo que muita gente, às vezes, não se desenvolve, porque não sabe nem que existem essas coisas. E, às vezes, a gente precisa se forçar a tentar evoluir também. Não adianta ficar sempre no beabá, só no feijãozinho com arroz, só tocando as músicas simplificadas, evitando fazer pestanas, evitando tocar em tons bemóis ou sustenidos no teclado. Não, a gente tem que enfrentar essas coisas e isso dá para poder se desenvolver cada vez mais. Então, agora eu vou falar um pouco sobre esses acordes. Por que existem esses acordes com nona, décima terceira, décima primeira, diminuto, aumentado, sétima maior, sétima? Tudo esse monte de tipo de acorde adicionado, ADD, SUS, esse monte de nome caracteriza os tipos de acordes. Então, existem vários tipos de acordes. Na verdade, para ser sincero, é quase, não é, mas é quase infinito. Dá para contar, mas é muita quantidade, muita possibilidade de acordes diferentes que a gente tem para poder tocar. E eu vejo que algumas pessoas, quando bate o olho numa cifra e vê uma extensão, já a SUS se acha que é a coisa mais difícil do mundo. E tem outras pessoas que se acham um grande músico porque é capaz de tocar uma música ou outra que tem esses acordes. Na verdade, um bom músico não é o que foge dessas extensões ou que é capaz de tocar uma música ou outra com uma extensão ou outra. Na verdade, um grande músico é um músico que entende a teoria como um todo, entende a harmonia como um todo e consegue criar seus próprios arranjos e aplicar esses acordes quando quiser entender. Quando analisar uma música que tem essas extensões, por que está sendo usado ali. Então, eu gosto de usar a seguinte forma aqui para vocês entenderem. Os acordes comuns, por exemplo, os acordes em tríades, acordes maiores e menores, aumentados ou diminutos, que é aumentado ou diminuto, para muitas pessoas já é um acorde complexo, mas na verdade eles fazem parte do básico, fazem parte das tríades. Eu percebo que muita gente só conhece os maiores e os menores. E quando toca, fala, ah, tá bonito, beleza. Mas quando vê, isso acaba fugindo das extensões. Mas as extensões nada mais é do que um molho, do que um tempero ou a gente pode pensar como uma coloração. Ele é um enfeite, um arranjo que você pode colocar dentro da música. Só que hoje mais cedo, quem assistiu a live, vai entender o que eu estou falando. Quem não assistiu, sugira assistir a live que a gente fez hoje mais cedo. Quando terminar essa, vocês entram aí na rede social que vocês tiverem e assistam a outra live que eu falei muito sobre isso. Eu falei sobre estilo musical, que eu falei que música é como se fosse... É como se fosse, não. Música é linguagem. E o que acontece com linguagem? Para você tocar bem, você precisa ser fluente. Vamos supor, você fala várias línguas. Mas uma pessoa que estuda muito, uma criança, vou dar um exemplo, tem mais facilidade do que a gente para aprender uma língua nova. E na prática, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão, vocês nasceram, quem é brasileiro aqui, nasceu no Brasil, fala muito bem português. Mas quando precisa falar espanhol ou inglês, alguma outra língua, às vezes estuda um pouco, até entende, até consegue se comunicar. Mas quando a pessoa ouve, ela sabe exatamente que você não é nativo daquele país. Vou dar um exemplo. Quando vem um gringo aqui, a gente chama de gringo pessoas de outros países que vêm aqui para o Brasil. Se você vê, por exemplo, um americano falando português, você sabe que ele não é daqui. Você entende o que ele está falando, consegue conversar com ele. Mas no final das contas, você sabe que ele não é nativo porque ele não fala tão perfeito e ele acaba tendo sotaque. É a mesma coisa das extensões de acordes. Na prática, as extensões de acordes não é para você usar o tempo todo. Vai depender muito do estilo de música que você vai estar tocando para você usar mais ou menos. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Os hinos, orchip, mais pop, esse tipo de música, normalmente são acordes simples, acordes maiores e menores. E às vezes tem uma nona, um ADD nove, um acorde com sétima, no máximo. Agora, se vocês forem tocar, por exemplo, um jazz ou se for tocar um MPB, uma bossa nova, um samba, vai ter extensões o tempo todo. Por quê? Isso faz parte da linguagem. Isso que caracteriza aquele estilo musical. Cada estilo musical vai ter os tipos de acordes que corresponde e faz parte daquela linguagem. E o que muitas pessoas não entendem é justamente isso. E acha que pode usar esses acordes em qualquer lugar ou pode tirar de qualquer música. Mas, vou dar um exemplo, se você for tocar uma música sertaneja, por exemplo, se você usar esses acordes, você vai estragar completamente a música. Por quê? Um sertanejo não usa esse tipo de acorde. Ah, mas eu vou encaixar, vai ficar horrível, horroroso. Por quê? Não faz parte daquela linguagem. É a mesma coisa de você tentar usar uma palavra que não faz parte, tipo, de algum país. Ah, vou tentar usar uma palavra que não existe no vocabulário americano. Vou tentar falar inglês, mas não existe, vai descaracterizar, ninguém vai entender. É a mesma coisa de você tentar fazer o inverso. Às vezes tem músicas que vocês vão tentar tocar e vocês tentam simplificar. Qual que é o problema? Tem música que se você simplificar, você descaracteriza ela completamente. Ela fica horrível. Se você pegar um MPB, um samba, algumas músicas que têm muita extensão de acorde, se você tirar e tocar um acorde simples, vai ficar horrível. Ah, mas você não fala que dá certo? Dá, mas depende da música, depende da linguagem. Lembra o que eu falei agora anteriormente? Eu sempre falo para vocês que para mim, escolher as músicas, os pedidos de vocês, muita gente às vezes fala, ah, professor, porque eu quero fazer o pedido de uma música. Eu falo, deixa nos comentários, eu vou ouvir a música, se for uma música conhecida e se for uma música que dá para simplificar, eu trago no canal. Aí por que eu falo essa questão do simplificar, se dá para simplificar ou não? Eu sou capaz de simplificar qualquer música? Sim, mas vai ficar bom? Aí já vai depender muito da música. Então tem música que às vezes a gente simplifica e não vai ficar bom, porque você acaba descaracterizando completamente a música. Vou dar um exemplo, tenta tocar Tom Jobim, Chico Buarque, alguma música dessa. Se vocês olharem as cifras, vai ter muitas extensões de acordes, esse monte de número na frente. Se você tirar todos esses números e tentar tocar simples, só fazendo os acordes maiores e menores, vai ficar muito estranho a música, vai ficar completamente fora de contexto, não vai soar nada com nada. Então é por isso que eu falo que algumas músicas, quando dá para simplificar, eu simplifico e trago no canal. Quando não dá para simplificar, eu não trago, porque o foco do nosso canal é músicos mais iniciantes e a focar nesse tipo de conteúdo. Então é muito importante vocês entenderem as extensões e não achar que é um vilão. Mas vocês precisam se aprofundar muito em harmonia e em alguns assuntos para poder entender melhor sobre essas extensões. Não é simplesmente, vou entrar na internet e vou aprender uma musiquinha que tem uma nona, uma sétima. Isso não é nada, não muda em nada na sua vida. O que vai mudar é você entender um acorde com sétima. Ele é um acorde dominante. Por que ele é dominante? Porque ele tem uma sétima. Então ele prepara quem? O quarto grau. Ah, mas e se ele tiver uma nona maior? Ele é o quê? Ele também é um dominante, ele é um mixolídio. Ah, mas e se ele tem uma nona menor ou uma nona aumentada? Ele já vai ser um acorde dominante alterado, que ele vai chamar um acorde menor. Ah, e se o acorde tem sétima, décima primeira aumentada. Ele vai ser um acorde de sub-5, ou um acorde lídio dominante. Então ele vai sempre chamar meio tom. Existem várias regras. Ah, se ele é diminuto, com nona, o que ele vai fazer? Depende, existem várias funções para ele. Depende o contexto, onde ele está, para onde ele vai, qual é o acorde que vem antes, qual é o acorde que vem depois. Que isso tudo vai ditar qual é o caminho dele, qual é a funcionalidade daquele acorde. Então é muito profundo para quem quer se tornar um grande músico, como eu sempre falo para vocês, tem que estudar bastante, porque existe muita coisa para a gente estudar. Então serve até como um chacoalhão aqui para quem acha que já sabe muita coisa, ou para quem está com o corpo mole, está estudando muito devagar. Saibam que música é infinito, existe um universo gigantesco para vocês estudarem. Essa parte que eu estou falando para vocês é chamada de harmonia, esse tipo de estudo. Eu estudo a minha vida inteira, eu dedico o meu tempo, minha vida para estudar harmonia e improvisação, que são os temas que eu mais estudo durante a minha vida toda dentro da música. E eu só sei isso aqui, só um pouquinho, porque é infinito, existem inúmeras possibilidades, tem muita coisa que eu estou estudando, inclusive hoje cedo, de madrugada eu estava estudando teclado, eu estudei muito sobre isso, no violão também. Então é importante vocês saberem que existe tudo isso, e para quem é aluno saber que logo, logo, quem for cumprindo todos os desafios, vocês vão conseguir aprender tudo isso também, porque vai fazer parte da grade do curso. Quando eu disse para vocês que o nosso curso era o curso mais completo de todos, e que a gente queria músicos independentes e preparados para tocar no reino de Deus, eu estava falando sério. Então vai ter um módulo inteiro sobre isso, onde eu vou falar sobre todos os tipos de acordes. Agora deixa eu falar um pouco sobre o que é sétima, nona, sobre tudo isso. Cada número que aparece, eles vão ditar qual a função do acorde. Como assim, qual a função? O que seria a função dos acordes? Cada função vai determinar alguma coisa, mas a grosso modo a gente tem três funções de acordes. Quais são elas? Função tônica, subdominante e dominante. Mas os nomes é só teórico. Na prática, vocês não vão ficar pensando desse jeito. Mas basicamente é o seguinte, a função tônica é o tom da música, ele é o centro tonal, é onde você começa e você termina a música. Esse seria o tom, que é repouso, relaxamento. A função subdominante é de afastamento, porque se a música só tivesse repouso, não teria movimento. Então para ter acordes, ter o interesse dentro da música, precisa conhecer também os acordes com função subdominante, para ela poder dar movimento. E o acorde dominante, o que acontece com ele? Os acordes dominantes, eles servem como tensão. Então tem relaxamento, repouso, que é a função tônica, que é o tom da música, e existe também a tensão, que é o que sempre vai estar tensificando para poder voltar para a tônica. E tem o subdominante, que é afastamento. Só essas três funções. Aí você fala, vixe, ficou fácil, então. Negativo. Por quê? Cada um desses números vai determinar uma função diferente. Então se o acorde tem, por exemplo, uma sétima, ele é dominante. Mas se ele tiver uma sétima, uma nona menor, aí ele já é um dominante alterado, ele já vai preparar um acorde menor, por exemplo. Aí se ele é meio diminuto, ele tem função de 2, mas ele também pode ser função de dominante, ou também função de subdominante. Vai depender aonde ele está sendo aplicado. Então é bem complexo a parte de aplicação. Então isso vocês precisam estudar bastante. Mas basicamente, extensões de acordes servem, não só para enfeitar uma música, mas sim para caracterizar um estilo musical. Então quem foge de extensões de acordes, quem acha que é muito difícil, quem não foca, não estuda muito, saibam que vocês vão ficar muito limitados. E tem vários cantores que é bem legal de vocês ouvirem para poder aprender. Que tem muita coisa, muitas extensões de acordes desse jeito que vocês vão conseguir evoluir bastante. Tem um cara que eu sigo bastante, que eu ouço muitas das músicas dele. Primeiro, um exemplo é meu professor, meu ex-professor, que é o Sérgio Pereira, que tem um trabalho chamado de Baixa Voz, que é incrível. Tem o outro, como que ele chama, gente? Esse aqui lá que toca, João Alexandre. Tem um artista chamado, um cantor cristão, chamado de João Alexandre, que toca muito violão. E ele tem vários hinos lindos, tipo, são poemas. Os hinos dele é muito bonita a letra e os arranjos também, que é puxado mais para a MPB, que tem vários acordes muito complexos, bem difíceis também. Então tem que começar a ouvir, conhecer esse outro lado, que é o que eu tinha falado para vocês, que temos que ser ecléticos e estudar todos os estilos musicais. E às vezes as pessoas acham que o que vai caracterizar um estilo musical é só o ritmo. Ah, professor, me passa a batidinha de bossa nova, de samba, no violãozinho ou no teclado. Como que é o ritmo? Não adianta você saber o ritmo, porque se você tocar com um acorde simples, com um acorde maior e menor, não vai soar nada com nada, não vai parecer que você está tocando um samba ou uma bossa nova, que vai caracterizar aquele estilo. Vai ser você usar, além do ritmo, você também usar os acordes que compõem aquele estilo musical. Vou dar um outro exemplo para vocês. Ontem a gente fez uma live, que foi a live da noite, inclusive, que eu falei sobre power accord, que foi uma aula raiz. Eu falei sobre os tipos de acordes em power, que eles são os acordes que têm fundamental quinta e você pode colocar oitava, e que eles caracterizam muito o rock. Por quê? Não adianta você simplesmente aprender a batida de rock. Você tem que saber os acordes causados no rock. Cada estilo musical vai ter os seus acordes e vai ter a sua própria linguagem. Então, assim como é muito difícil a gente aprender várias línguas diferentes, falar o português é fácil, porque faz parte da nossa nacionalidade aqui. Mas se você vai aprender mais um inglês, mais um espanhol, mais um francês, você não precisa suar a camisa, estudar bastante para aprender cada vez uma língua diferente. Na música é a mesma coisa. Cada estilo que você vai aprender, se você for aprofundar e se tornar um grande músico, você também vai ter que estudar igual uma nova língua. Você vai ter que estudar todos os acordes, todos os ritmos, variações, o que é mais usado, porque senão você não vai soar com aquele ritmo. Então, se você gosta de algum estilo em específico, comece a pesquisar mais sobre ele. Ah, professor, eu gosto muito de reggae. Estuda sobre reggae, batida, o que eles mais usam, escalas, acordes, para você tocar bem. Ah, eu gosto de rock. Vai estudar frase, arpejo, vê o que eles usam de sweep, de técnica que é usado, quais são os tipos de acordes, como que é usado. Tem tudo isso. Ah, eu quero tocar samba, bossa nova, MPB, esse lado da música brasileira. Tem que estudar também esses acordes com extensões. Quero tocar jazz. Tem que saber muito bem também sobre esses acordes, função harmônica. Então, é muita coisa. Mas eu não estou falando que é muita coisa para poder assustar vocês, não. Peguem isso como combustível para vocês saberem que existe muita coisa e, na verdade, é infinito. E que vocês vão ter que treinar muito para conseguir evoluir, se desenvolver o máximo possível. Tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, que o que são os acordes com extensões de acordes, que nada mais é do que esses números. Existem acordes ADD, que são os adicionados, que você pode adicionar. Não vou entrar em mérito aqui do que como que monta um acorde ADD, um acorde com sétimo, um acorde com nona, um acorde diminuto, até porque isso tudo faz parte da grade do nosso curso. Quem é aluno vai conseguir estudar lá e aprender tudo isso. E quem não é aluno, depois tenta pesquisar esse tipo de conteúdo ou, na próxima turma, quando a gente abrir, você fazer parte para poder aprender também. Mas existem regras, existem teorias e lógica para vocês poderem montar todos esses acordes. E quem é aluno vai aprender amanhã todos os tipos de acordes, como montar qualquer tipo desses acordes sozinho. Quando eu falo sozinho, é usando a sua cabeça, não é pegando uma gradinha, olhando na internet e aprendendo. Pronto, não. Você vai entender a estrutura do acorde, como que é montado, quais são os graus, como que você pensa, todos esses tipos de acordes. Então, por isso, eu resolvi trazer esse tipo de conteúdo aqui hoje para vocês conhecerem. até quem não é aluno também saber o que é extensões de acordes e saber exatamente qual que é a aplicação e a função de vocês conhecerem esses acordes com números, com extensões e tudo mais. Então, depende muito. A Jayce está falando aqui, ela falou, você está falando que esses números aparecem muito no jazz, na bossa nova, mas tem várias cifras também de hinos que tem esses números. Tem bastante hinos que tem os números também que a gente toca no dia a dia, só que ainda é de uma forma um pouco mais básica, vamos dizer assim, aparece normalmente mais os acordes com nona e sétima, mas você vê pouco, tipo assim, acordes diminutos, acordes sus, sus 2, sus 4, você vê menos acorde meio diminuto, acorde alterado, vou dar um outro exemplo, acorde com décima primeira aumentada. É, não é que não dá para usar, é que, tipo, o que eu estudo normalmente é tentar aplicar igual. Hoje eu estava aplicando esse acorde com sétima e décima, é, sétima, eu usei um acorde com sétima, na verdade é um fá sustenido com sétima, é, décima primeira aumentada, nona e décima terceira, que é o que eu usei no hino do conversão, que é o hino foi na cruz. Ó, deixa eu colocar aqui na tela, ó, eu estava usando, eu estava estudando, é isso que eu estudo. Para quem tem curiosidade e fala, o que o professor estuda atualmente? Eu aplico esses acordes, eu uso a função harmônica e tento usar da forma mais bonita possível. Então, hoje eu estava reharmonizando, reharmonizar, para quem não sabe, é você criar uma outra harmonia para o hino. Então, eu usei esse acorde aqui, ó, que é fá sustenido, esse é o verdadeiro palavrão. Fá sustenido com sétima, nona, décima primeira aumentada, que é sustenido 11 e décima terceira. Eu usei esse acorde aqui, ó, eu usei ele no hino foi na cruz, que é o conversão, que é o hino super simples. É, por isso que deu trabalho, que eu fiquei aqui a manhã toda treinando, porque não é só saber fazer o acorde. O acorde eu sei montar, só que aí é você achar a voz mais bonita, o voice mais bonito, que encaixa melhor, qual o movimento, qual a inversão que vai ficar mais bonito no teclado, por exemplo. Se vai encaixar bem ou não, eu tenho que fazer testes. Só que é esse que é o meu estudo, é pegar um hino que é muito simples e deixar ele muito mais sofisticado. Não é nem complexo, é sofisticado para ele ficar com um arranjo mais bonito. Então, é isso que eu estudo. Inclusive, eu estou falando todos os dias lá no Instagram. Então, se você não me segue, vai lá, assista meus stories todos os dias, porque todo dia de manhã eu vou estar estudando algum assunto no violão e no teclado. Eu vou tirar uma hora e meia todos os dias para estudar violão e uma hora e meia para estudar teclado todos os dias. E aí eu vou sempre estar falando que eu vou estar estudando. Então, quem tem curiosidade sobre o que eu estou estudando no momento, todos os dias é só passar lá para saber. Eu também estudei no violão hoje muito modos gregos, eu estava focando muito no modo dórico e também os shapes, os modelos de acordes e também aproveitei para me estudar para montar uma parte do arranjo do hino Ressuscita-me em Think Style. Então, estou montando esse hino e estudei ainda mais modos gregos, modo dórico e os acordes menor com sexta e nona. Então, é isso que é meu estudo, galera. Então, é legal vocês entenderem porque existe muita coisa e é uma forma de vocês poderem acompanhar também, saber exatamente o que uma pessoa que é um pouco mais avançada estuda no seu dia a dia. Porque parece que a gente só toca a música, mas como eu digo para vocês, eu sempre falo para vocês, tocar a música é a coisa mais básica do mundo. Então, tem que correr para aprender a tocar. Ah, professor, você está falando que é mais básico. Eu estou sofrendo aqui para eu conseguir tocar um hino e você está falando que é básico. Na verdade, é básico, mas você precisa primeiro começar por essa base, aprender a tocar bem o básico para depois ir para o complexo. Mas só de você saber que existe essa parte mais complexa, já é melhor, porque isso vai ajudar a você acelerar cada vez mais e saber que existe um universo muito vasto, muito grande, para você estar estudando aí, estar evoluindo e se desenvolvendo cada vez mais. Então, vamos lá.